Fala aí pessoal, dia de explorar Asakusá, está começando de manhã aqui pelo templo Sensordi muito enorme, muito grande aqui, uma rua cheia de comércio, lembrancinha para levar para os amigos, vamos lá depois conhecer o templo. Dia frio, hein? Partiu! Olha aí, a gente está quase uma hora tentando tirar foto aqui, olha o tanto de gente que tem. Difícil, mas não é impossível. A gente está aqui em Asakusá, vou dar uma dica para vocês que vem para o Japão e fica muito tempo em ambiente externo. Isso aqui é um kairó pessoal, vende em várias farmácias, na rua, que é meio que um gel, né? É um saquinho que esquenta a mão, aí você coloca nas partes que você quiser. Isso aqui eu vou deixar no meu bolso, toda vez que eu quiser esquentar a minha mão, eu coloco minha mão no bolso. Beleza? Entrando aqui no pavilhão principal do templo Sensordi, né pessoal, que é o mais popular aqui de Tóquio, tem um incensário bem grande aqui para a gente usar, né, para a gente jogar as fumaças no corpo. Acredita-se, né, que a fumaça é curativa. E antes de a gente visitar o templo, né, lá, fazer nossas orações, a gente tem que também, depois do incensário, lavar as mãos e a boca com a água lá que é sagrada. Tá bom? Então bora lá fazer esse ritual todinho, esse espaço para depois subir no tempo. Bora. Em todos esses tempos também vocês vão encontrar o tal de Omikudi. O que que é? Papéis da Fortuna. Lá naquele... Lá em Harajuku também tinha esses papéis da Fortuna que você paga 100 ienes e aí você retira uma frase de... com alguns significados importantes aí pra você, tá bom? Vamos bora lá. Como eu já tirei lá, não vou tirar mais aqui não. Me serve de aquecedor. Tá aqui muito frio. Agora a gente vai lá pra água. Vocês já devem ter visto, né, mas vou fazer de novo. Vou voltar lá pro incenso que tá frio pra caramba. Depois de purificar, de purificar as mãos e o... e a boca, né, e os lábios, fica muito frio aqui. Por isso que é importante o uso do Cairo, tá? Bora, velho. Foi o seu tempo agora. Rafael foi lá fazer a parte dele e agora a gente tá apto pra conhecer o tempo sem sojinho. Vamos lá. Lá em cima, pessoal, vocês não vão poder ver porque é sagrado lá. Então convido vocês a virem até aqui pra conhecer, passar por essa energia aqui e explorar Tóquio. Aqui ao redor do tempo tem várias feirinhas, pessoal, então vocês podem se deliciar com essas guloseimas. Vocês sabem, né, que comida japonesa é maravilhosa. Vou ganhar pelo menos em 5 quilos nessa viagem. Perfeito. Tem de tudo aqui, pessoal. Takoyaki, yakitori, sorvete, churros. O que mais? Tem okonomiyaki também. Tem banana, tem algumas coisas também pra venda. Como eu já tinha dito, acho que eu falei que souvenir também tem bastante na outra rua lá. Tem alguns tempurazes também. Cara, tem muita coisa boa aqui. E agora é hora do almoço e a gente não sabe se fica comendo essas besteiras aqui, vai ticando de pouco em pouco ou se a gente realmente vai comer um almoço inteiro em algum restaurante. Vamos ver. Cara, as imagens do iPhone 11 estão bonitas aqui, ó. Espero que estejam boas pra vocês também. Isso porque a câmera frontal, hein. E aí, ó, tô falando pra vocês, tem tanto lugar pra comer aqui, ó. Olha esse lugar bonitão que a gente já achou agora. Bonito, né? A gente fica até na dúvida do que comer, que é tudo gostoso aqui, tudo bonito, bem apresentável. O que que é isso? Hum? Meron pan. Pão de melão, é muito famoso aqui. Pão de melão. Brincadeira aqui de 3,50 yen e 5 tiros. Vamos ver se eu acerto um. Tchau, Hamasa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver se ele é bom de tiro. Eu prefiro comprar um pão de 3,50 yen e 5,50 yen. 1,50 yen e 5,50 yen,如此, nem de 1,50 yen e 5,50 yen. O que é isso? O que é isso? Isso é legal. É legal, tá bom de tiro, né? Ai, o que é isso? A�, a�, a�. Ele é liso, né? O plástico. Ah, mano. A Alcimira tá errada aqui. Aprendi. Ganhei um, tá bom. Melhor do que nada. Vai. A gente vai explorando os lugares e vai encontrando as lojas, né? Acabei de filmar pra vocês o tamanho da Asakusa Don Quijote. E o legal dessa loja é que ela é 24 horas aberta. Muito louco, né, pessoal?